Terço da Providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nestes minutos, coloque a sua intenção, pela qual você deseja rezar este terço. Peça com fé, peça com amor. Amém. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois nossa mãe de amor e bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Terminamos o terço da divina providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.